Música 15 minutos, Baixada Fluminense Baixada, Baixada, Baixada Curiosidade sobre a Baixada Fluminense São João do Meriti é o município que tem a maior densidade populacional da região inteira É um município que tá todo mundo apertadinho E ele foi, malandro, apelidado de formigueiro carioca É um formigueiro, tem muita gente em São João do Meriti Tu vira pro lado, você tem um filho Você vai bater no seu filho, olha ele Ah, desculpa senhor, bate em outra pessoa Você vai beijar a sua namorada, beija um senhor que está passando na rua São João do Meriti é o seguinte Ô China, pode esperar Meriti vai te ultrapassar Ah, mulher! Outro município que eu gosto muito é queimados Pessoal, tinha uma reputação maneira Acabou fazendo uma besteira por aí Foram morar nesse lugar, ficaram todos queimados O detector de piadas ruins é infalível e acaba de ser acionado nesse momento Tem uma cidade também muito legal que tá sendo disputada Entre o Otávio e o Evandro Que é Mesquita Sim, Mesquita Que se separou de Nilópolis, ganhou independência de Nilópolis Salve Mesquita Inclusive Nosso brasão Fala aí Inclusive, né? Tipo, é a terra ali do grande clássico, né? A chatuba de Mesquita Ah, é verdade Também Por ser Mesquita O lugar tinha que ter um funk assim Olha aí O negócio é o seguinte Também temos que lembrar que a Baixada Fluminense é o berço de várias escolas de samba Como o Beija-Flor de Nilópolis Não é? Como, por exemplo, também a nossa aqui, Grande Rio Né? A Escola das Estrelas Globais Unidos do John Davis, né? Unidos do The Bridge Agora, pra terminar esse problema É legal fazer um samba aí, uma batucada em homenagem à Baixada Fluminense Que tem tantas escolas de samba Qual seria o nome? Edmur, você que falou pouco hoje O nome da escola de samba da Baixada Fluminense Fala aí, agora Unidos do Biquíni Unidos do Biquíni? Porque na Baixada não tem praia Então, ironicamente Unidos A galera fica de biquíni na rua É verdade, vamos ver Bom, então Unidos do Biquíni é assim Vou só começar aqui com você Tô aqui, ó Unidos do Biquíni Unidos do Biquíni Não perde sua rima Tô de biquíni, mas sem a parte de cima Alô, Unidos do Biquíni Agora é sério, hein? Canta, Baixada Canta! Alô, meu bachada fluminense Agora é sério, hein? Duque de Caxia e Nova Iguaçu É tudo parente do Edmo Oi, noi, Nova Iguaçu E Duque de Caxia Ai, que calor Ai, quanta alegria Oi, vem dos tempos Vem dos tempos em que Getúlio Seriosos americanos E o quê? Em troca recebeu a Vale Volta redonda E nasceu sem engano E agora com o passar Do tempo, meu irmão Surgiu a industrialização Coap Mirim Faracambi Tem você também São Gonçalo queria Mas não é bachada Meu Deus, o que diria? E a verdade dói Não é bachada Tu tá fora em Niterói Tchau